A gente fala sobre obras porque a Prefeitura de Três Lagoas vai autorizar em breve as obras de construção do Parque Linear, que será construído na extensão da Avenida Rosário Congro. Antes, porém, a Prefeitura executa a revitalização de canteiros de avenidas na cidade. A Avenida Antônio Trajane é uma das que está passando por revitalização. O canteiro da avenida está em obras e dentro de 90 dias a empreiteira deve concluir os serviços. Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, apesar de alguns questionamentos a respeito da retirada das pedras portuguesas, a revitalização dará outra cara para a avenida. Pelo que a gente viu, o projeto vai ficar um projeto bom, ao contrário de algumas pessoas que estão questionando por a gente ter tirado as pedras portuguesas, só que para entender as pedras portuguesas hoje, ela não é mais uma manutenção, ela se tornou mais que uma restauração. Porque você não acha mais esse mercado. Quando você acha, o preço é absurdo. Então, fique inviável. E outra, a calçada já estava toda danificada, tinha já pedaços que já eram de concreto. Então, assim, desconfigurou a real situação essa. E dentro desse projeto nós teremos um imobiliário novo, teremos bancos, teremos acessibilidade às pessoas cadeirantes, deficientes, que no passado isso não tinha em lei, hoje é obrigatório você ter. E teremos uma repaginação de tudo isso aí, com outro cenário de árvores, plantas, plantas nativas aqui da região. Então, assim, eu acho que o nosso centro vai ganhar uma cara nova. Logo em breve também, isso aí o prefeito pediu para a gente dar uma segurada, nós teremos também a revitalização da praça, a Hamstebit, que ele também quer deixar aquele lugar bonito. E deixar a área central mais chamativa, para que as pessoas venham. Hoje nós temos ali a feira, que já virou um ponto atrativo. Agora já estaremos dando início também ao Shop Popular, que são ali 16 milhões investidos. É, digamos assim, mudar aquele visual. Ao fundo, logo em breve também, nós já estaremos anunciando aí a construção da cidade de luz. Toda aquela faixa ali vai ser uma coisa totalmente diferenciada. Então, assim, esse olhar que o prefeito tem, que a gente também está trabalhando, é que nem eu falei em algumas horas de serviço, a gente não está pensando só exclusivamente em obras direcionadas à infra, saúde e educação, mas também à parte de lazer, né? Porque também não dá, né? As pessoas também têm que ter o lazer. Para este ano, a Prefeitura de Três Lagoas vai licitar ainda o projeto do Parque Linear, que será construído na área de servidão, por onde anos passaram os trilhos da ferrovia. O projeto prevê toda a urbanização do trecho da rua Duque de Caxias até a Avenida Ranufo Marques Leal. Logo em breve também já estaremos soltando o Parque Linear, que vai pegar desde a Ranufo até no hospital, com quadra de vôlei, quadra de areia, academias, playgrounds, pista de caminhada, pista de ciclovia. Esse projeto vai ser uma realidade mesmo? Opa! Acabei de cobrar a empresa agora há pouco. Já contratou a empresa? Nós já temos o projeto pronto. O projeto do Parque Linear está orçado em R$ 9 milhões e será licitado ainda neste ano. No entanto, segundo o secretário, a prioridade neste momento é a execução de obras de asfalto e drenagem, principalmente em bairros que sofrem com o problema do acúmulo de águas pluviais nas ruas. Porém, deixar a cidade mais bonita e oferecer mais opções de lazer, segundo ele, faz parte da proposta da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. O Parque Linear é uma realidade, isso vai acontecer, só que hoje qual é a nossa prioridade? É trabalhar em cima desses bairros que estão mais carentes, uma vez que faz muitos anos que eles estão aguardando uma drenagem, uma pavimentação, e não seria justo eu pegar um recurso desse só para fazer bonito e largar eles lá à mercê. Que nem o Osmar Dutra também já está ali em projeto para a gente também já correr atrás, que é outra região que toda aquela água desce para ali e as pessoas estão sofrendo bastante. Mas enfim, a gente está com vários, vários projetos.